Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. INSS, servidores tentam derrubar cortes no orçamento. Assim como vários outros setores, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, foi atingido por um corte aproximado em R$ 1 bilhão no orçamento da autarquia para este ano de 2022. Diante da verba escassa, o mesmo deve acontecer com a mão de obra, afetando diretamente o atendimento ao público. O presidente Jair Bolsonaro tirou R$ 1 bilhão que iria para o INSS. Nesse sentido, os servidores já fizeram uma alerta ao INSS, aproveitando para reclamar sobre o sucateamento das agências. E na tentativa de reverter a situação, a categoria tem a intenção de se mobilizar para pressionar os parlamentares a derrubarem o veto presidencial. Do contrário, será imposto uma recomposição no orçamento do INSS. O relator do orçamento de 2022 foi o deputado Hugo Leal. E neste orçamento para 2022 foram retirados valores que iriam para o INSS, cerca de R$ 1 bilhão. Com a verba reduzida para custear as despesas gerais, investir em um processamento de dados de qualidade, além de promover uma queda na mão de obra com a redução na quantidade de servidores, o INSS teme pela paralisação das atividades presenciais. Se o temor se concretizar, a fila de espera do INSS, que já conta com 1 milhão e 800 mil brasileiros aguardando pela análise de processos, deve aumentar ainda mais. O presidente do INSS, José Carlos Oliveira, prometeu acabar com essas filas até o mês de julho deste ano. Claro que vai ficar muito mais difícil com este corte de verbas. Até o próprio relator, deputado Hugo Leal, falou que provavelmente o Congresso Nacional derrube este veto presidencial. Então, é aguardar mais um pouco e ver se realmente na volta do Congresso Nacional este veto seja derrubado. Até o momento, o INSS já teve uma perda de R$ 988 milhões, que foram distribuídos em quatro áreas. A redução mais notável afetou os recursos voltados à administração nacional, que minguaram em R$ 709,8 milhões. No que compete exclusivamente aos serviços de processamento de dados, a perda foi de R$ 108,6 milhões. Enquanto isso, outros R$ 94,1 milhões foram excluídos de um projeto de melhoria contínua, além de R$ 3,4 milhões provenientes da área de reconhecimento de direitos a benefícios previdenciários. Isso dá quase um bilhão de reais. Dá cerca de R$ 988 milhões que deixaram de ir para o INSS. De acordo com o senador Ângelo Coronel, o relator setorial da Previdência no Orçamento, disse que analisará o veto do presidente da República, Jair Bolsonaro. O parlamentar ainda explicou que o corte não foi sugerido por ele no relatório. Sabendo das filas do INSS e da situação dos aposentados e daqueles que precisam se aposentar, não realizei cortes para a administração de unidades do INSS. O corte foi uma decisão política do governo federal. Fecho aspas, alegou o relator do orçamento de 2022, deputado Hugo Leal. Tendo em vista que o corte no orçamento terá reflexos direto na população, aliados do presidente Jair Bolsonaro têm receio de que o veto possa prejudicá-lo a se reeleger no pleito eleitoral de 2022. Como vocês podem ver, este pessoal não está preocupado com o INSS, não está preocupado com os aposentados e pensionistas, tampouco com os trabalhadores. Eles estão preocupados com a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Por essa razão, o Palácio do Planalto tem avaliado reverter o corte no orçamento. Se este corte for revertido, não é porque eles se importam com a Previdência Social, nem com aposentados, pensionistas ou trabalhadores. Eles estão se importando com a reeleição de 2022. Por ora, o que resta é aguardar um posicionamento oficial. Mas aí está, servidores do INSS tentam derrubar cortes no orçamento. Nesse caso, cerca de R$ 988 milhões. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sexta-feira, 28 de janeiro de 2022. Muito obrigado a todos.